Eu falei que a Ruth mostrou o áudio que eu recebi da Marília do dia que ela faleceu Eu acordei do nada e tive vontade de mandar mensagem pra ela no mesmo dia de madrugada Falei que amava ela muito Eu já tinha falado muitas vezes pra ela que amava ela, mas a gente tava em cima do palco e falava Eu te amo, mas naquele dia eu senti uma necessidade assim O preciso foi pra ela que eu amo ela Então Deus me deu a oportunidade na vida, do início até o fim E uma amizade maravilhosa, que do início até o fim Eu nunca tive medo de falar pra ela que eu amava ela Se você tem uma amizade, ou uma pessoa que você ama Você já hesitou várias vezes de falar com essa pessoa que você ama, né? Pode ser sua mãe, seu amigo, seu filho Aproveita agora Já manda uma mensagem Eu te amo Não explica nada não É tão bom falar que eu amo Eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo Eu amo vocês, eu amo vocês